Olá meus amigos do Equidópolis, tudo bem? Meus amores, quero ajudar o canal, se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Caso você queira ajudar mais ainda, a chave Pix está aqui embaixo no comentário fixado, juntamente com o WhatsApp de vendas, para você comprar orquídeas e produtos de usando orquídeas. Besos! Olá meus amigos do Equidópolis, tudo bem? Meus amores, vamos para mais um vídeo, onde nós vamos falar especialmente na transição do inverno para a primavera. Está um pouco longe, porque falta um mês ainda para o inverno acabar. No entanto, nós já percebemos a mudança de temperatura, quando os dias começam a ficar mais quentes e as noites menos frias. Então, isso é um passo muito importante para você que quer fazer replante de orquídeas, suas orquídeas vão começar a brotar, certo? A sua... quer plantar na bandejinha os síndeles de orquídeas tiradas em frascos. E muitos detalhes nós vamos falar sobre isso também, sobre regras, luminosidade, alguns cuidados que vocês devem ter. Eu vou mostrar várias coisas lindas aqui para vocês, tá bom? Mas antes, eu quero agradecer a Ana Maria Gomes Barbosa pelo Pix. Muito obrigado, meu amor! Ajuda muito o canal de Brasília, Distrito Federal Brasília. Um beijo para você, Ana! Hum! Cafézinho! A família orquídeas é muito diversa. No Brasil, existem muitas, muitas, muitas espécies, muitos gêneros, muitos híbridos naturais e, com certeza, muitos híbridos feitos pelo homem, como vocês podem encontrar em exposições, em sites, em feiras, etc. O que é tão interessante na família orquidácea é a forma de adaptação que essas plantas têm no clima tropical, a qual permite que a gente possa cultivar muitas espécies e híbridos dentro dessa família. E a gente tem uma gama de plantas variadas que é para todos os gostos. Plantas de flores grandes, plantas de flores pequenas, cachos, poucas flores, perfumadas, fedorentas e assim vai. Então, essa fascinação que temos pela família orquidácea é porque realmente ela permite que haja uma diversidade tão grande que supra as nossas necessidades e anseios, como todo colecionador. Então, aqui no canal tem vários vídeos mostrando as dicas de cultivo, tem vídeos antigos, esse canal é bem velhinho, né, como eu. Então, vocês podem dar uma vasculhada nos vídeos anteriores. Onde eu moro tem uma umidade relativa do ar muito boa, a qual permite eu cultivar muitas espécies de orquídea. Um gênero que eu amo, que são as adrolélias, onde envolve a adrolélia jonguiana, adrolélia prastens, alaúri, daiana, púmila, mais qual, tem mais alguma, sincorana, é um gênero que as espécies desse gênero necessitam de uma alta umidade do ar. Por que, Francisco? São plantas de altitude. Conversando com vários orquidófilos, a adrolélia jonguiana, na opinião da maioria deles, é a mais chatinha de ser cultivada. No entanto, eu não tive nenhuma dificuldade de cultivar onde eu moro. Então, a planta, ela realmente, ela precisa que seja oferecido a ela algo semelhante ao seu habitat com relação à altitude, luminosidade, umidade do ar e etc. Essa planta eu ganhei do meu irmão Reginaldo Vasconcelos, plantei no vasinho de plástico tradicional, como eu planto a maioria das minhas orquídeas furadas nas laterais, com o meu substrato padrão, que é brita zero lavada, casca de pinos, carvão e macadâmia, e vejo o resultado. Eu ganhei essa muda no ano passado. Ganhei uma mudinha, uma mudinha adulta, e exatamente agora na sua estação, ela floresceu. Só que para muitos orquidófilos que moram ao nível do mar, em locais muito quentes, é muito complicado cultivar espécies do gênero Adrolélia, também espécies do gênero Sofronites, que envolvem a coxínea, a grande flora, a breve pendunculata, a bicoloa, a oitigeniana, também são plantas de altitude, de montanhas, e precisam de uma boa umidade atmosférica do ar. Aqui no canal tem um vídeo a qual eu ensino você cultivar orquídeas em pau de barro, botijas de barro, jarro de barro, onde estará o link fixado aqui embaixo, estará o link fixado aqui embaixo desse vídeo, para vocês poderem cultivar as suas plantas. Mas antes, no vídeo eu mostro plantando, como proceder e etc. Algumas explicações básicas para esse tipo de cultivo. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado. Essa outra Adrolélia joguiana, a Adrolélia joguiana é uma planta nativa de montanhas mineiras, e eu fui participar de uma exposição em Itamarandiba, Minas Gerais, e uma seguidora minha, que ganhou de uma pessoa, me deu essa muda. É uma planta de origem, mas igual, por exemplo, as pessoas criticam que a nossa coleta indiscriminada é crime. É crime. Mas, por exemplo, a pessoa que mora na roça, ela não tem acesso a essas informações que a gente tem. Então, a pessoa mora no meio do mato. Acha uma planta dessa, por mais que você tente explicar, por mais que você tente falar, o habitat é o quintal dela. Então, ela acaba se sentindo, como se fala, confortável em pegar uma planta, duas. Nas roças, é muito comum, quando eu faço excursões na natureza, a pessoa ter na porta da sua casa, a catelé valquiriana, ter encíclias, plantas, que acharam num chão, num galho, ou retiraram e amarraram na porta de casa, porque moram no habitat. Então, essa seguidora me deu, e ela até comentou, eu sei que não pode, mas já tinha tempo que eu tinha essa planta, e trouxe uma muda para mim, e eu plantei nesse pau de barro, para vocês verem como que ela pode se desenvolver bem. Ainda bem que existem orquidários profissionais, como o colibri e orquídeas, eu costumo fazer também bastante, mas o orquidário no Brasil que mais faz isso é o colibri e orquídeas, que reproduz espécies. Então, é fácil você achar em orquidários profissionais, especialmente no colibri e orquídeas, e até mesmo comigo, plantas espécies como essa, que são difíceis de conseguir, e que você não precisa ficar fazendo coleta indiscriminada. Adrolele, sofronites, rofuma sangela, plantas que antes não eram tão valorizadas pelos orquidófilos e os comerciantes, agora está chamando a atenção de orquidófilos e colecionadores. Então, isso é uma grande coisa, porque a gente reproduz, leva isso para o mercado através de sementes, então, em vez de você comprar no mato, coletar, você vai poder comprar uma muda por 20 reais, 25 reais, ter na sua coleção, preservando a natureza e realizando um sonho seu de ter plantas que você nunca teria acesso, então, vamos lá, falando em híbridos, nós temos aqui um híbrido maravilhoso de RLC Lembral com encíclia argentinense. Gente, deita e chora no resultado desse híbrido. Eu amo catícula, eu amo tudo que envolve híbridos, envolvendo encíclia e braçávolas. Essa planta eu comprei do André Marques lá em Goi... Goiânia? Goiás? Ai, meu Deus. Uma exposição, eu acho que foi em Goiás. Gente, quando eu me enrolar assim é porque eu sou pisciano, eu sempre uso essa desculpa, mas é verdade, e a minha memória não é algo formidável, deixa muito a desejar. Então, olha só que planta mais magnífica esse resultado, e é algo que eu faço com bastante frequência aqui em casa, são híbridos envolvendo encíclia. Certo? Inclusive, no próximo vídeo de vendas, eu vou mostrar todos os materiais que eu tenho híbridos envolvendo encíclias e braçávolas que a galera gosta bastante. Aqui está começando a temporada da Cattleya mossi. A Cattleya mossi, essa daqui no caso é uma semi-alba, é uma planta maravilhosa, é uma planta lindíssima. Eu amo Cattleya mossi, das Cattleyas estrangeiras aqui da América do Sul, porque todas as Cattleyas são aqui praticamente, são praticamente aqui da América do Sul. Eu amo a Cattleya mossi. Olha só que coisa mais linda, é uma planta perfeita, muito perfumada, e das estrangeiras é a minha preferida. É mais comum você achar ela da forma alba, ela toda branca, e raramente, raramente ou ocasionalmente, você encontra ela da forma tipo. O meu irmão comprou uma da forma tipo, muito debilitada, muito dodói, pediu para eu cuidar dela, mas essa daqui é a forma tipo, que na Cattleya mossi é o contrário das outras Cattleyas. É mais comum ter dela alba, branca, do que você achar ela nesse tom lilás ou rosa. Claro que tem as outras variedades, com colo, cerúlia, certo? Mas é uma particularidade da Cattleya mossi. Essa daqui é uma das cinco que eu tenho de semi-alba, e à medida que forem abrindo, eu vou mostrar para vocês. Depois de eu falar das plantas aqui, a gente vai entrar na questão do calor, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês também o gênero Leptodes. Esse daqui é o Leptodes politiconoi. Gente, é um gênero maravilhoso. As pessoas sempre confundem com braçábulas por causa da estética do vegetal, da taxonomia, né? Então as pessoas confundem, mas na verdade se chama Leptodes. É uma planta que tem afinidade com braçábulas, com Cattleya, com Schomburgia, com Lélia, com Adrolele, etc. Só que é uma planta que sempre mantém um padrão vegetal como se fosse miniatura de braçábulas e produz essas flores bem interessantes. Eu já fiz um híbrido de Leptodes bicolor com Leptodes tênis. Esse daqui, politiconoi, também eu vou hibridá-lo. É muito comum reproduzir as espécies, mas, por exemplo, eu desconheço alguém que já tenha feito o híbrido de Leptodes. Então, o primeiro cruzamento já está no laboratório e esse ano eu vou cruzar ele com tênis, com bicolor e com o... com colo, unicolor? Esqueci o nome. Mas, para ter uma variedade de híbridos dentro desse gênero que eu acho que vai ficar muito, muito legal. Mais uma coisinha fofa para mostrar para vocês. Essa plantinha fantástica. Olha que floração. Pensa bem, gente. Imagina essa planta numa proporção maior. Que escândalo que seria. Mas, para mim, o fabuloso é ela ser tão pequena e produzir tantas flores espetaculares e imaginar que existe um polinizador, um inseto que vai polinizar essas flores pequeninas e gerar sementes. Realmente, é apaixonante isso daqui. Gente, eu estou alucinado com essa planta. Eu não sei se é Anathalis ourobranquenses é algo assim. Eu ainda tenho que colocar uma plaquinha nela. Fofa demais. Aqui, eu já mostrei nos vídeos anteriores, mas é uma planta que chama muita atenção. Sofrolelea rajas rubico a enciclai cordígera pink. Vejam só que coisa mais linda. Como a enciclai tem um poder, uma dominação genética fantástica, foi cruzado um híbrido complexo envolvendo Sopronites, Leliclateia, cruzado com a enciclai e gerou essa coisa fabulosa. Olha só que coisa mais linda esse híbrido complexo. Amei demais. Vamos lá. Continuando. Mostrar para vocês o meu dendróbio quindiniano. Gente, a minha ideia era fazer um arranjo com esse dendróbio colocando a forma tipo, a forma semi-alba e a forma alba. Só que eu só tinha, na época, isso daqui foi em 2019, eu só tinha a forma tipo e a forma semi-alba para fazer um arranjo. mas em breve eu vou estar fazendo um novo vaso dele porque ele já está saindo para fora então eu preciso realmente fazer um replante e eu vou colocar a forma alba aqui e vou ver se eu consigo uma forma mais escura, uma forma tipo mais escura, quase rubra, digamos assim, e vou juntar para que nas próximas florações fique algo mais espetaculoso do que já está isso. Muito, muito legal. Vamos lá. Aqui desse lado eu não tenho mais. Então, meus amores, quem quiser ter a oportunidade de registrar o seu nome ou o nome de alguém que você ama e eternizar o nome dessas pessoas em um híbrido feito por mim, vocês vão chamar no WhatsApp de venda. No momento eu estou tendo esse híbrido de Catleforbesi com Enciclepalsiflora. É uma catíclea. Olha só que coisa mais fantástica esse híbrido primário entre Catlea e Enciclea. Então, essa planta ela pode ser sua, pode receber o seu nome, o nome da sua mãe o nome de quem você quiser e o registro o valor já está incluso o envio e a planta. Então, quer registrar uma planta no seu nome eternizar o seu nome ou o nome de alguém numa planta feita por mim é só chamar no WhatsApp de vendas que a gente faz todo o processo. Tá certo? as Catleias ametistoglossas estão explodindo em cor vai ter um videozinho pequeno e uma fotografia da Catleia ametistoglossa variedade coral que era uma planta que estava aqui na minha coleção e eu vendi para o meu amigo Guiron Gonçalves porque ele é apaixonado por Catleia ametistoglossa e ele reproduz muito eu ainda estou na bagaceira de fazer híbridos é muito discriminado mas eu amo fazer híbridos eu faço muitas espécies gente parece que eu só faço híbridos mas eu faço muitas espécies também sempre que eu tenho oportunidade mas eu faço híbridos mas por exemplo Catleia ametistoglossa é algo reproduzido em larga escala por vários alquidades profissionais então raramente eu faço eu faço algumas coisas tá eu fiz numa Catleia ametistoglossa cerule aqui eu coloquei políneas de ametistoglossa albensis alba então eu fiz alguma coisa mas outros orquidários profissionais acabam fazendo com mais frequência olha só essa planta aqui essa planta é um cruzamento da Jéssica com o natural ainda está abrindo mas já é algo assim fascinante as Catleias ametistoglossa são lindíssimas eu já vi alguns casos de pessoas falarem que tinham dificuldade de cultivar Catleia ametistoglossa não tem dificuldade muita drenagem tá vocês podem observar que essa planta minha eu plantei no vaso de sibídio as Catleias bifolhadas que ficam altas Bicolor ametistoglossa Catleia gutata essas plantas eu tenho o hábito de plantar nesses vasos de sibídio que eles são altos e como eu uso o brito e fica pesado as plantas ficam bonitas na minha opinião esteticamente o vaso fica bonito tá certo e também ele pode inventar que ele não cai por ser uma planta alta quando bate o vento tende a cair como o vaso é alto também e pesado a planta fica estável e não cai tá bom mostra pra vocês essa gracinha essa fofurinha uma Catleia mesquita essa planta está à venda também olha só que coisa mais linda Catleia mesquita é uma planta bem difícil de achar para adquirir está disponível também ok bem mostrei 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 agora pra finalizar deixa eu olhar tudo o meu orgulho um dos meus orgulhos porque quando a gente cria híbridos às vezes eu faço homenagem a algumas pessoas especiais tá amigos e familiares e esse híbrido ele tem muita importância porque eu só conheci a minha avó materna que é a jovena Alexandre que é a mãe da minha mãe quando eu era bebê criança os outros meus avós já haviam falecido falecido então eu cresci né só apenas com a convivência com essa minha avó materna e eu pensei eu tenho que registrar algo em nome da minha avó materna já fiz um híbrido depois né entre braçábulas pra minha mãe braçábulas Helena de Vasconcelos mas antes disso eu já havia homenageado a minha avó materna jovena Alexandre e fiz um dendróbio um híbrido primário para homenageá-la na época eu imaginei que não ia ficar tão gracioso inclusive teve a primeira floração eu registrei em nome dela e pensei nossa tá tão simples tão né assim simples mas na minha concepção na minha cabeça esse dendróbio ele ia ficar mais fantástico mais fabuloso e realmente foi um foi algo certeiro ele abriu apenas a primeira haste floral certo então assim o primeiro pseudobubo a desabrochar é esse e todos os outros pseudobubos estão com botões eu acredito que eles vão abrir as outras hastes com mais proximidade e vai fazer essa nuvem rosa dendróbio findlaiano com dendróbio hercuglosso gente deita e chora nessa delícia e ficou fabuloso ficou fantástico e eu tenho muito orgulho desse dendróbio e agradecer a Márcia Sani Murimoto colibri orquídeas porque muitas das minhas sementes são eles que reproduzem certo e me trouxe essa alegria fantástica desse dendróbio fabuloso que é o dendróbio jovino alexandre e eu agora eu tinha bastante desse dendróbio eu vendi para os colecionadores e agora eu acho que eu só tenho três vasos e os dendróbios estão começando a apocar anosmo é primulino muitos dendróbios o Lindley que chamam de agregato já já também vai estar florindo para trazer muita alegria para nós porque os dendróbios sempre são muito generosos a maioria das espécies de dendróbio são muito generosos na floração eu já mostrei meus amores mas vou mostrar novamente e vou deixar também o link ficcionado aqui no comentário fixado embaixo da como você fazer o cilindro de tela tela plástica amores esse cilindro é muito fácil tá no meu canal tem um vídeo exclusivo sobre ele vou deixar também aqui para que você assim às vezes você precisa por exemplo você quer plantar em madeira mas madeira seca rápido e você não tem tempo de molhar muitas vezes aí você fica naquele dilema se eu plantar em madeira as plantas vão desidratar porque eu não consigo molhar com frequência então esse cilindro ele é uma boa pedida porque ele é feito de esfagno com palha de arroz carbonizada tá o esfagno fica úmido e a palha de arroz carbonizada as partículas separam as propriedades do esfagno e a água a água entra com mais facilidade tá deixando molhado úmido e só que como ele vai ficar empendurado o vento e a própria gravidade vai favorecer com que ele seque não fique encharcado por muito tempo e não estagne a planta com excesso de umidade então esse tipo de material é para ficar mais molhadinho você pode colocar tipo um pet descartável aqui embaixo tá furado para reter mais água para bubunfilos microorquídeas falenope espécies ou híbridos plantas que precisam de mais umidade é para outras plantas que não precisam de mais umidade você pode fazer igual eu fiz aqui mas Francisco o seu está sem o petzinho aqui está porque como eu disse no começo do vídeo aqui já é muito úmido então eu não preciso colocar isso esse híbrido aqui é Lélia Lauri com Sofrolélia Orpert então é um híbrido assim que precisa de muita umidade plantei recentemente aqui nesse cilindro as raízes já estão se formando olha só que coisa mais linda agora esperar ela desenvolver e florescer de uma forma bem fantástica nesse tipo de cilindro muito fácil de fazer baratíssimo muito barato tá Francisco eu não acho na minha cidade chama no WhatsApp de vendas que eu vendo cilindros prontos do tamanho que você quiser tá ah Francisco eu não tenho jeito para fazer eu não consigo fazer eu tenho dificuldade eu não acho material você pode fazer para mim faço e envio pelos correios para você tá então olha só que coisa mais linda esse bubonfilo picturato cultivado nesse cilindro Francisco mas funciona mesmo será que não está recente isso não amores isso daqui é de 2019 2020 2021 tá fazendo dois anos que está aqui a planta era apenas esses quatro pseudogubos aqui para trás no ano passado deu três pseudogubos e floresceu e nesse ano deu mais três pseudogubos e está florescendo então o teste super aprovado e vocês vão adorar esse tipo de cultivo porque é algo barato econômico leve certo e durável um cilindro desse daqui deve durar uns cinco anos no mínimo poderia durar mais mas o esfagno ele é meio assim sensível à decomposição então você vai ter que olhar ano após ano se sua planta está se desenvolvendo bem se ela continua emitindo brotos grandes e gordinhos folhas bonitas é um sinal que o esfagno está ok tá se você começar a perceber que os próximos brotos estão atrofiados e de tamanho menor que os anteriores então existe um problema aí tá esse tipo de plantio também você deve usar adubação foliar ou você pode fazer como eu faço né aqui em cima você já pega um punhadinho de osmocote e bazacote que que foi e coloca aqui à medida que vai molhando vai derretendo e alimentando as suas orquídeas meus amores eu espero que vocês tenham gostado e a prova que você gostou desse vídeo é o like aqui embaixo beijos tchau tchau meus amores vou mostrar para vocês aqui as as minhas plantas eu esqueci de falar que eu estou com muitos frascos muitos frascos no final desse vídeo vai estar as fotos dos cruzamentos caso vocês queiram adquirir frascos frascos mais baratos do Brasil só com Deus Vando Orquídeas tá bom olha só gente que coisa mais deliciosa esse híbrido de RLC Gondenzeli com encicla argentinense minha catleia mossa semi-alba fabulosa outros vasos estão por vir florir o leptodes polipoliticonoi olha só que coisa mais linda essa planta minha microzinha arrasando corações o híbrido fabuloso de sofrolélia catleia rajas rubi com encicla cordígera meu bebezinho da minha vovó amada dendobre jovina alexandre que coisa mais fofa catleia mestoglossa jéssica vezes natural planta de ótima forma catleia mesquita olha só que coisa mais linda essa planta e também a catleia forbesi com encicla palciflora pronta para registro beijos então meus amores agora nós vamos falar sobre essa estação que é uma transição do inverno para o verão que já está começando a fazer calor você vai observar especialmente o generocataceto que já está começando a brotar para fazer o replante caso seja necessário ok plantas que estão brotando e começando o seu processo vegetativo que você acha que precise fazer o replante você já pode fazer plantas que estão foram mal plantadas ou de certa forma cresceram para um lado que você não queria como essa brasiliorques já está chegando para perto do vaso e toda essa traseira aqui desperdiçou é o momento de você fazer o replante plantas que estão em vasos e que você precisa renovar o substrato como é o caso dessa cateleia laurenciana que está nesse vazinho pequeno e precisa de um substrato novo então tudo que você precisa replantar essa é a melhor época olha só esse dendobril rancoc que são plantas que eu vendo para os meus seguidores você comprando uma planta dessa você deve já replantar não porque o vaso está pequeno porque ainda cabe mais crescimento nesse tipo de vaso nesse tamanho no entanto esses substratos que são usados em muitos muitos orquidários profissionais de são paulo de reprodução em grande escala usa um substrato inferior então é importante que você troque e faça o plantio com substrato mais adequado tá nesse período você começa a perceber que as plantas começam a secar mais rápido então você deve gradualmente aumentar as regas no inverno a gente molha menos porque a água demora a evaporar e você naturalmente percebe que é necessário diminuir as regas tá mesmo porque no inverno na época fria as plantas até entram em dormência elas dão em descansada poucas plantas poucas orquídeas continuam vegetando e se desenvolvendo então no inverno realmente outono e inverno as regas diminuir agora que vai entrar a primavera só daqui um mês tá gente mas a gente já começa a perceber calor você já pode começar a molhar um pouquinho mais ok sempre mais agora não pode molhar assim deve evitar de molhar durante o dia molha mais a tarde mais a noite porque aí o calor não agride tanto as plantas com a água aquele efeito de vapor de esquentar então pode começar a trabalhar nesse sentido tá agora também a época que você pode voltar a sua tabela de adubação de 15 15 dias né do jeito que você achar melhor né ou de 10 em 10 dias caso você tenha que usar fungicida tenha que usar inseticida aí você pode dar um intervalo menor de 10 em 10 dias né durante toda a minha vida eu vi profissionais falando que deveria adubar as orquídeas semanalmente isso é um mito tá as orquídeas não precisam desse excesso de adubo no meu caso como eu tenho muitas orquídeas em vasos eu uso a minha mistoria mágica né que permite que eu tenha esse resultado fantástico que é o adubo rimitsu pó plim plim e palha de arroz carbonizada mas é claro que eu uso também adubos foliares né líquidos especialmente da agroceanic e etc porque eu tenho muitas orquídeas em madeira tá bom fica a dica pra vocês beijos beijos olá fran meu querido olá amigos do canal deusbando orquídeas eu sou vanessa merlin do canal orquídecas e tô aqui pra dizer que eu tô preparando uma super novidade pra todos vocês se vocês são como eu apaixonados por orquídeas e plantas ornamentais para tudo que você tá fazendo agora corre nesse formulário que tá aqui embaixo se cadastra porque dessa forma você vai receber em primeira mão todas essas novidades tchauzinho encicla galopavina com encicla foley vem em média 20 mudinhas dentro tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto